Alberto Santos Dumont, brasileiro, de Palmyra, São Paulo, foi aeronauta, esportista, autodidata e inventor brasileiro. Tendo passado a infância em uma fazenda, desde criança era fascinado pela mecânica. Aos 24 anos, dono de uma considerável fortuna, se mudou para Paris, onde se dedicou à aeronáutica, que ensaiava seus primeiros passos. Os primeiros balões dirigíveis, realmente confiáveis, foram projetados e construídos por ele, que também os pilotou. Com isso, ganhou o prêmio Deutsche, em 1901, quando deu a volta na Torre Eiffel com o seu dirigível número 6. Em 1906, o seu 14 bis conseguiu a fascinha de ser o primeiro a levantar voo em um aparelho usando seus próprios meios, sem auxílio de balões e catapultas. Abalado ao presenciar o uso da sua invenção no bombardeio de São Paulo, em 1932, acabou por se suicidar, tendo declarado a um amigo antes de cometer este ato drástico. Meu Deus, meu Deus, não haverá meio de evitar derramamento de sangue de irmãos? Um grande brasileiro, um dos nossos maiores nomes, que este ano comemoraremos 150 anos do seu nascimento.